E a gente começou, ah, vamos fazer uma troca de serviço E aí, cara, quando trouxe pra cá Sempre começa assim, né, troca, né, cara Sempre começa assim, então a gente fez uma troca De serviço bacana aí, ajustei lá O que ele precisava na casa dele E fomos pra pista Pra testar, né, os acertos, enfim Que o Alemão fez, e já delargaram Com o carro sem nada, a gente já conseguiu virar um tempo legal Eu falei, cara, legal esse negócio aí E no prep, né? No prep, isso E legal... Não tinha nada na arrancada? Acho que não, cara Mas era na rua mesmo, sabe Então, quando a gente foi andar a primeira vez Foi bacana que, cara Com o carro ali bem limitado, sem nada A gente já conseguiu desenvolver Bastante, né, Alemão? Essa aqui, Dani Pelosso Era carburado, o DG chegou Tinha as mudanças, tava no canto do galpão Lá da auto-oficina Chegou o DG lá e falou, não, tem um carrinho Eu pensei, sim, era um carrinho de rua e tal, realmente E era uma turbininha pequena Carburada e tal E aí, ele falou que queria andar Isso era na semana No sábado, ele queria andar aí no Noi Ah, vamos dar E aí, o alinhamento, os tempos de pacotada Eu catei lá, fiz um serviço no carburador Peguei um carburante e fui alinhar o carro E esse bicho, o alemão, né? O vermelho, ele olhava Mas ele alinhou Tu alinhou com os cavaletes? É É a coisa mais tradicional É ou não é, Sábado? O mais do circuito usa muito isso Muito, 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 muito tradicional E assim Ele mandou uma mensagem Ele falou assim, esse cara é o mais tradicional do mundo, cara Ele falou assim, esse cara não botou muita fé Eu não conhecia Ele falou, cara, eu preciso de uma corda de tantos metros Pra quê? Vai se enforcar? Vai fazer o quê? Não gostou do sarandir? Ele ficava olhando de longe assim Com o arregalado Ele, ah, não sei o que Eu falei, nossa É, pra fazer o alinhamento do carro Eu falei É, mas é assim mesmo Chegamos lá e foi legal Porque eu acho que o carro virava nove e pouco, né? Nove e dois Então lá virava oito e cinco